Olá, eu sou o Marcos Calil e esse é o momentoastronômico.com.br, seu guia de observação do céu noturno para a sua cidade. Nós iremos falar nesse vídeo sobre a observação da constelação do escorpião durante o mês de agosto de 2016. Agora são 19 horas do dia 1º de agosto. Esse horário já é possível contemplar a constelação do escorpião. E como fazê-lo? Bom, às 19 horas nós teremos a constelação do escorpião no ponto mais alto em relação ao observador. Ou seja, aqui no Zenit, bem próximo do Zenit aqui. E onde está o escorpião? Aqui nós temos a cabeça do escorpião, aqui nós temos o corpo do escorpião entre essas estrelas, e aqui nós temos o terrível ferrão formado pelas estrelas Shaula e Lesate. Se você não conseguiu ver aí a figura de escorpião, não tem problema, nós vamos fazer o asterismo dessa constelação. Aqui está. O asterismo não é oficial, por isso cada software traz de uma maneira diferente. O fato é que esse software traz aqui a cabeça, o corpo e o seu ferrão aqui. Mas se você ainda não viu também a figura do escorpião, não tem problema, a gente pode fazer aqui a concepção artística do escorpião, que também não é oficial definida pela União Astronômica Internacional. O oficial mesmo é a constelação, ou seja, a área preenchida aqui no céu. Ao todo, são 88 constelações, onde a constelação do escorpião é esta área que nós temos aqui. Todos os objetos celestes que estão aqui dentro pertencem à constelação do escorpião. Por isso, nós podemos afirmar que dois planetas atualmente, no dia 1º, não estão na constelação do escorpião. São os planetas que aqui estão, Marte e Saturno. Marte está na constelação da Balança e Saturno está na constelação do Ofiúco. Muito bem, e quais serão os eventos que serão interessantes de ser observados durante o mês de agosto na constelação do escorpião? Nós temos alguns eventos bem interessantes. Vamos lá, deixa eu tirar aqui o Zenit, para não ficar tão polido, e também toda a parte da constelação. Muito bem, agora aqui a gente tem o escorpião. Não perca de vista o escorpião. Vamos lá, avançando os dias durante o mês de agosto. A gente vai ter, no dia 11 de agosto, a Lua próxima de Marte. Muito interessante ser observado. Também no dia 12, a Lua próxima de Saturno e próxima dessa estrela aqui, a estrela Antares, que trata-se da estrela mais brilhante da constelação do escorpião. E aí, com o avançar do tempo, a Lua acaba indo embora e a constelação do escorpião continua presente no céu, sempre próximo do ponto mais alto em relação ao observador, nas 19 horas. Outros objetos celestes dignos de serem contemplados na constelação do escorpião são três aglomerados, sendo eles... Vamos lá, deixa eu avançar um pouquinho mais aqui as horas para esses aglomerados se fazerem presente aqui. Nós temos M6, o aglomerado da borboleta, e M7, o aglomerado de pitolomeu. Dois aglomerados estelares, M7 possui 3.5 de magnitude, M6 4.5 de magnitude, M7 é mais brilhante que M6. Esses dois, próximo aqui das estrelas Charles Lesat, do rabo do escorpião aqui, do ferrão do escorpião, nós podemos observar a olho nu na cidade sem poluição luminosa. Nas cidades com poluição luminosa, é necessário que você utilize um binóculo ou telescópio. Eu prefiro binóculo, ok? Outro objeto celeste muito interessante de ser observado é M4 aqui, só que esse não é possível de ser observado a olho nu, mesmo na cidade sem poluição luminosa. Aí é necessário utilizar um telescópio, que é a melhor pedida para poder contemplar M4, que está próximo da estrela Antares. Então, Antares é um excelente referencial para encontrar M4 aqui, que aqui está, tá bom? Na constelação do escorpião. Muito bem, agora vamos falar um pouco sobre o movimento da constelação do escorpião durante esse mês aqui de agosto. Eu vou colocar a parte zodiacal dela, vou tirar os planetas, vou tirar o Messier, e vou deixar como referência o Zenit. O que vai acontecer? Agora são 19 horas e 30 minutos, você percebe que com o avançar das horas, ela cada vez mais se afasta do Zenit e vai, então, querer ir em direção ao horizonte oeste. Cada vez mais essa constelação vai descendo, até que, então, chegue aqui ao horizonte oeste, onde por volta da 1h30 da manhã estará se pondo, tá bom? Bom, eu sou o Marcos Calil e esse é o momentoastronômico.com.br e desejo a todos nós bons céus e boas observações da constelação de escorpião. Obrigado. Obrigado.